Fala galera, tudo beleza? Bom galera, sem muita enrolação, no vídeo de hoje vou mostrar como é fácil fazer esse glitch no GTA V Online, o melhor glitch de duplicar carros. Recebi em alguns comentários e até no direct do Instagram que muitos ainda não conseguem fazer esse glitch, como duplicar carros no GTA V Online. Para o nosso pré-requisito, abrindo aqui no celular e indo em internet, vindo aqui no Maze Bank, está a sua oficina de Tani. Você pode usar a oficina de qualquer lugar do mapa e sua oficina vai ter que estar cheia, lotada de carros. O segundo pré-requisito é o centro de operações móvel, que você compra aqui no Wastock. Galera, praticamente todo glitch de duplicar carros no GTA V Online precisa do centro de operações móvel. O centro de operações móvel tem que ter espaço 3 para armazém pessoal de veículos. Você vai precisar colocar um carro gratuito que você vai perder para fazer o glitch de duplicar carros. Pode ser um LED RH8 que é gratuito ou você pode usar uma moto fágica. Você vai precisar de ter uma sensação pública para utilizar a oficina de algum player que tiver a oficina na mesma localização que você para fazer solo. Ou você pode combinar com um amigo que tem a oficina com a mesma localização que você. Nesse caso, não será solo, mas seu amigo não vai precisar te ajudar em nada. Só mesmo ter a mesma oficina que você. Daí você vai poder fazer em sessão por convite mesmo. Um detalhe importante para você saber se tem algum jogador com a mesma oficina que você, basta ir na bolinha azul da oficina. Se aparecer a opção de entrar na oficina de outro jogador, beleza. Se entrar direto, você vai ter que ir mudando de sessão até encontrar uma sessão em que essa opção apareça para você. Vai testando antes de começar o glitch de duplicar carros, beleza. Você vai precisar fazer o bug do traje escuba. Não vou mostrar esse vídeo aqui, mas vou deixar aparecendo aqui em cima o card com o vídeo ensinando o bug de traje escuba. É só clicar nesse card. Se você possuir todos os pré-requisitos, vamos agora duplicar os carros. Depois de realizar o bug do traje escuba e já na frente da sua oficina de Tani, você irá chamar o centro de operações móvel e já deixar um pouco próximo. Não deixe muito próximo da sua oficina de Tani, senão a bolinha azul da traseira do Col não aparece. O próximo passo para duplicar o carro é colocar o carro gratuito dentro do centro de operações móvel. Depois de colocar, é só você vir com ele aqui na frente da oficina. Vou pegar uma granada e agora preste atenção. Você vai jogar a granada na bolinha azul e antes dela explodir, você vai colocar o carro em cima da bolinha. Vai aparecer a opção de entrar na oficina do outro jogador e rapidamente você vai abrir o mapa e deixá-lo aberto. Pronto, o carro explodiu e agora vamos para o próximo passo desse glitch de duplicar carros. Vamos chamar o carro que iremos duplicar. Eu recomendo que vocês dupliquem algum veículo da Arena War com atonagem no máximo, porque eles têm um valor de venda alta. Eu vou duplicar o isso. Antes de entrar no carro, você precisa apertar o menu de interação e deixar aberta a tela para não bugar. Agora vamos para a traseira do Col. Galera, muita gente tem dificuldade nessa parte, mas é só você dar uma batidinha de leve na traseira do Col e fechar o menu de interação na mesma hora que você bater, que o carro é puxado para dentro do Col. Comentem dizendo se você está conseguindo fazer essa parte. Agora vamos abrir as portas do carro e colocar os cilindros na porta do carro para travar as portas na hora de você sair do Col. Falta pouco para você duplicar o carro. O que você vai fazer agora? Vai para a porta traseira do Col e apertar o Triângulo mais X para a galera do PS4 ou Y mais A para a galera do Xbox. Pronto, se tudo deu certo, você vai ser expulso do Col dirigindo o carro. Agora é só colocar o carro dentro do Col para salvar e chamar a outra, aliás, RH8 e colocar dentro do Col para continuar a duplicação. Atenção, galera do PC, vocês vão precisar vender o carro assim que duplicar o carro, porque ele não fica salvo. Isso para a galera do PC. Galera, se você assistiu até aqui, dê uma ajuda no canal dando like no vídeo e se inscrevendo. Comente dizendo se você conseguiu duplicar o carro. Se não conseguiu, diga em qual parte você está tendo dificuldades. Se inscreva no canal do meu amigo Poncas, ele também faz vídeos de GTA 5 Online e seu conteúdo é muito bom. O link para o canal dele estará na descrição do vídeo. Me siga também no Instagram e no Facebook. O link para ambos também estará na descrição do vídeo. Vou ficando por aqui, espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que vocês podem dar sugestão de vídeo e melhores para o canal aqui nos comentários. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e fui! Tchau! 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 Tchau!